Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a teoria da forma aplicada ao projeto de interiores. Então nós vamos falar de harmonia. Contudo, nós não vamos nos aprofundar na Gestalt e nos aspectos fundamentais desse estudo, que já foi visto por vocês em composição. Nós vamos estudar diretamente a aplicação dessa teoria nos projetos de interiores. Eu vou deixar os links das aulas de composição nos comentários desse vídeo para vocês olharem se precisarem relembrar. De acordo com os estudos da Gestalt, o nosso cérebro possui um mecanismo autorregulador que tende a organizar as formas em todos coerentes e unificados. Ou seja, independentemente da nossa vontade ou do aprendizado que nós temos, o nosso cérebro busca a organização. E para configurar essa organização, o nosso cérebro enxerga as relações entre os vários elementos que compõem o objeto. No caso de um projeto de interiores, o objeto é o espaço, é um ambiente como um todo. E os elementos que o compõem são os móveis, os quadros, os tapetes, os objetos decorativos, ou seja, tudo aquilo que está inserido no espaço e que o configura. O objetivo do projetista deverá ser criar harmonia entre esses elementos para que o nosso cérebro perceba o ambiente como algo organizado e inteiro. A harmonia diz respeito à disposição de uma organização formal bem organizada no todo ou entre as partes de um todo. Então a gente vai ver quais são os fundamentos da teoria da forma que podem ser aplicados ao projeto de interiores e que nos ajudam a obter harmonia no projeto. Vamos lá? As linhas dizem respeito às arestas que compõem principalmente os móveis que estão presentes no ambiente, mas também alguns elementos arquitetônicos como escadas, fogo de gesso, as próprias paredes. Então elas dizem respeito às arestas predominantes. Quando há predominância de linhas curvas, estas são associadas ao feminino, pois a sua sinuosidade confere leveza ao espaço. Já as linhas retas são associadas ao masculino, pois elas tornam o espaço mais austero e rígido. A predominância de linhas verticais confere firmeza e estabilidade ao ambiente. As linhas inclinadas podem trazer uma sensação de desordem ou desequilíbrio, mas também pode trazer a sensação de movimento dependendo da forma como são empregadas. A proporção dentro do ambiente é evidenciada pelas dimensões do próprio ambiente e dos elementos que o compõem. Então é a relação entre as dimensões dos objetos e do espaço como um todo. A proporção implica sempre na comparação entre dois elementos ou entre o elemento e o todo. Um elemento é sempre grande ou pequeno, claro ou escuro, pesado ou leve, comparativamente a outro alimento próximo no campo visual. Vamos ver exemplos disso. Um exemplo de proporção acontece na sala de jantar. A altura do encosto das cadeiras deve ser proporcional ao tamanho da mesa. Cadeiras com encosto muito alto devem compor com mesas grandes e nas mesas pequenas deve-se utilizar cadeiras com encosto baixo. No quarto também acontece um exemplo bastante comum de proporção entre mesas de cabeceira e o tamanho da cama. Mesas de cabeceira muito pequenas devem ser colocadas ao lado de camas menores e mesas de cabeceira grandes devem compor com camas maiores. Sabemos que muitas vezes o espaço disponível e o desejo do cliente não permitem aplicar a proporção corretamente, mas devemos tentar. No caso de móveis altos acomodados ao lado de móveis muito baixos, deve-se considerar as outras dimensões de cada um dos móveis para se manter um equilíbrio. Ou seja, se a altura é muito diferente, deve-se compensar com a profundidade ou com a largura. O básico da proporção diz que grandes espaços pedem móveis grandes e pequenos espaços pedem móveis menores. Por isso não é adequado projetar um grande espaço com poucos móveis móveis ou móveis muito pequenos e deixar grandes áreas de circulação. Ergonomicamente pode parecer correto, mas esteticamente a proporção entre os elementos e o todo vai ficar incorreta. O equilíbrio é o estado no qual as forças agindo sobre um corpo compensam-se mutuamente. Ele é obtido por meio de duas forças de igual resistência que puxam ou atuam em direções opostas. Essa definição física também é aplicável no campo visual. O equilíbrio tanto físico quanto visual é o estado de distribuição no qual toda a ação chegou a uma pausa. Numa composição equilibrada, os elementos compensam-se mutuamente, de modo que nenhuma alteração parece possível e o todo realmente necessita das partes. O equilíbrio é obtido de modo mais simples quando é simétrico, ou seja, quando os elementos dispostos nos dois lados de um eixo imaginário são exatamente iguais. Em projetos de interiores é comum utilizar o equilíbrio simétrico na composição. Contudo, o equilíbrio assimétrico confere maior dinamismo aos ambientes, pois é obtido quando os elementos dispostos nos dois lados de um eixo imaginário são diferentes, porém possuem peso visual equilibrado. O peso visual dos elementos é produzido por suas configurações de forma ou geometria, cores, texturas e materiais. Vamos ver exemplos disso. O equilíbrio simétrico é bastante usado na ambientação de salas de estar, pois facilita o trabalho do projetista e produz resultados harmônicos. Contudo, o equilíbrio assimétrico traz mais dinamismo à ambientação, valendo o esforço do projetista nesse tipo de projeto. Nos quartos de casal, a simetria está cada vez mais em desuso, pois já é mais difundido o entendimento de que as preferências individuais de cada um devem se sobrepor à rigidez da simetria absoluta. Isso flexibiliza inclusive o layout dos quartos de casal, além da composição de mesas de cabeceira e das próprias cabeceiras das camas. Os painéis de TV, cada vez mais utilizados atualmente, exigem mais criatividade dos projetistas para diferenciar um móvel exclusivo daquele produzido em série. Com isso, a assimetria tem sido um importante recurso de diferenciação desses móveis nos projetos. Na relação entre os dois lados de uma uma unidade compositiva, deve-se cuidar para que o peso visual dos dois lados seja equilibrado, mesmo que com elementos diferentes. Observe que o fundo e as cores também têm peso visual e impactam na composição. O livro Sintaxe da Linguagem Visual, bem conhecido dos estudiosos sobre teoria da forma, traz como uma das técnicas visuais a oposição entre neutralidade e ênfase. As técnicas tratam respectivamente de uma configuração visual menos provocadora e de outra configuração na qual se realça um elemento contra um fundo uniforme. Essa técnica, quando aplicada ao projeto de interiores, é chamada de centro de interesse. O centro de interesse é o elemento de ênfase do projeto, um elemento que tem realce sobre os demais. Ele pode ser arquitetônico, artificial, natural ou ocasional. Vamos ver algumas imagens que exemplificam cada um deles. O centro de interesse arquitetônico são elementos arquitetônicos que se destacam no espaço, como escadarias, lareiras ou até mesmo um pilar. O centro de interesse artificial é um elemento criado pelo projetista para se constituir no elemento que chama mais atenção. Pode ser um móvel, uma composição de quadros ou algum objeto. O centro de interesse natural são vegetações que se destacam no ambiente. Pode ser uma planta, uma horta ou uma paisagem externa. O centro de interesse ocasional são aqueles elementos que fazem parte da decoração por pouco tempo, como uma árvore de Natal ou um arranjo de flores colocado no espaço por causa de uma festa. João Gomes Filho, no livro Gestalt do Objeto, traz a ideia de unificação, que trata da igualdade ou semelhança de estímulos visuais. O autor afirma que dois princípios básicos concorrem fortemente para a unificação da organização formal, as leis de proximidade e de semelhança. A lei de proximidade diz que elementos próximos uns dos outros tendem a ser vistos juntos e por conseguinte a constituírem um todo ou unidades dentro do todo. Um bom exemplo de aplicação dessa lei em projetos de anteriores é a organização de coleções. Recomenda-se que as coleções sejam organizadas de modo que os elementos fiquem próximos ou contidos num recipiente, que pode ser uma caixa ou uma bandeja, de maneira que sejam percebidos como um elemento único. A lei de semelhança diz que a igualdade de estímulos, seja de forma, cor, tamanho, tem maior tendência de serem agrupados constituindo-se em partes de um todo. Em projetos de interiores podemos dizer que a semelhança de materiais, cores, estilos ou texturas aplicados aos elementos que compõem o projeto produz como resultado a percepção de unificação do projeto. Na bibliografia que trata de teoria da forma, o termo unidade significa o elemento que compõe o objeto, seria a unidade compositiva. Porém, na bibliografia sobre projetos de interiores, o termo unidade significa a unificação, ou seja, a semelhança de estímulos visuais. Por isso, o título dessa sessão é unidade ou unificação. Vejamos alguns exemplos disso. A lei de semelhança predomina quando analisamos ambientes inteiros, pois a unidade é dada pela semelhança de estímulos como cores, materiais, estilos e linhas. A lei de proximidade é mais observada em detalhes, como organização de objetos sobre os móveis. Ainda assim, a proximidade entre alguns móveis, como poltronas ou camas, também auxilia na percepção de harmonia dos projetos. Da mesma forma, a disposição de móveis sobre tapetes que limitam os espaços é percebida como uma unidade compositiva em razão da proximidade. O contraste é a oposição entre estímulos. É considerado pela literatura como a técnica de composição mais importante, pois é o contraste que evidencia formas, cores, iluminação, texturas, etc. Seria possível entender o calor sem o frio, o alto sem o baixo, o doce sem o amargo? O contraste evidencia os elementos provocando dramaticidade e estimulando a percepção do usuário. No nível mais básico da visão, o contraste demonstra sua importância quando analisado pela presença ou ausência de luz, o que permite ao usuário ver ou não ver o objeto. Em todas as artes, o contraste é uma poderosa ferramenta de expressão, um meio para intensificar o significado e, portanto, para simplificar a comunicação. Em projetos de interiores, os mesmos estímulos que produzem unificação também produzem contraste. Cores, texturas, materiais, linhas, estilo, são estímulos que devem ser utilizados para unificar e provocar contraste no projeto. Veja alguns exemplos de como fazer isso. O contraste fica intensificado quando apenas um elemento é colocado em estímulo oposto aos demais. É o que ocorre quando se aplica uma textura diferente num móvel ou quando as linhas de um móvel são distintas dos demais. O contraste também pode acontecer em diversos elementos do ambiente, quando se utiliza as cores como estímulo de contraste, por exemplo. Ou ainda, quando há contraste entre os elementos arquitetônicos e os móveis. Bom pessoal, com isso, nós encerramos a aula de hoje. Você viu que para obter a harmonia num projeto de anteriores, assim como em outras artes visuais, nós aplicamos princípios da teoria da forma ou gestode, como também é chamada. Nessa aula, nós vimos exemplos de aplicação de linhas, proporção, equilíbrio, centro de interesse, unidade ou unificação e contraste. A literatura sobre teoria da forma detalha esses e outros princípios, explicando cada um deles com maior profundidade. Contudo, nós optamos por seguir a literatura sobre projetos de interiores, que menciona apenas os princípios que nós explicamos na aula de hoje. Numa próxima oportunidade, podemos aprofundar a aplicação da teoria da forma nesse tipo de projeto. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí